E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo galera vou trazer para vocês a análise desse smartphone aqui que é o Blubo X9 ou Blubo X9 né? Como você preferir falar. Bom galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a análise desse smartphone aqui que foi enviado para mim pela loja parceira do canal que é a GearBest, certo? Bom, de antemão já digo para vocês o seguinte, ele é um smartphone que possui processador octa-core de 1.3 GHz, 3 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, câmera traseira de 3 MP, frontal de 5, que custa em torno de R$400 ou R$300 e pouquinho dependendo da promoção que você pegar na loja. Sim cara, é um smartphone muito top em questão custo-benefício e também de hardware, ele é muito rápido, muito ligeiro e é muito barato cara. Meu, a loja GearBest que me mandou isso é a loja parceira do canal, vocês já devem saber, ela é uma loja parceira de muito tempo, caso você não saiba ela é uma loja chinesa que faz a exportação de produtos, ou seja, ela manda do exterior para cá, com isso não tem lance de pagar imposto no valor do produto, isso e aquilo, e por isso sai muito mais barato. Só vale lembrar que os valores lá são em dólares, certo? E ela tem muita, mas muita coisa legal, muita coisa interessante. Como eu disse para vocês, esse smartphone, que é muito top, eu já já vou mostrar para vocês, que também tem aqui leitor de impressão digital, estava esquecendo de falar, custa aí em torno de uns 400 reais, talvez 300 e pouco, dependendo da cotação do dólar, porque como eu disse, as coisas lá são em dólar, e no caso, esse smartphone aqui no dia que eu estou vendo, está custando 117 dólares, certo? É um preço muito convidativo pelo que ele traz, né, nas especificações e tudo mais. Então o que eu tenho para falar para vocês é que se vocês quiserem dar uma olhada nesse smartphone aqui, sei lá, o preço e tudo mais, tem o link aí na descrição, certo? Juntamente com o link da loja GearBest. Você pode ver as coisas que ela vende e tal, vende muita coisa, muito barato, muito interessante, beleza? Só tem que avisar que como essa daqui é uma loja de importação de produtos, os produtos demoram para chegar, já que eles vêm do exterior para cá, tem que passar pela alfândega, isso tudo, então demora mais, demora aí em torno de uns 30, 35, 40 dias para chegar na sua casa. E corre o risco também dele ser tributado, certo? Aí você tem que ir nos correios, pagar uma taxa para poder retirar o aparelho, caso você fosse taxado, né, porque existe a chance de você nem ser. Então, está aí essa possibilidade só para deixar vocês cientes, certo? E é o seguinte, cara, bora lá para análise, só tenho que ressaltar que esse smartphone aqui já está comigo faz um bom tempo, porque a GearBest me mandou ele desde quando eu tinha um canal antigo, eu já tinha feito análise no canal antigo, tudo, porém, rolou aquele lance do canal ser excluído e tudo mais, por isso eu vou refazer a análise, certo? Então, sem enrolação, bora para análise desse smartphone aqui, que é bem da hora, cara, bonitão, bem louco, bem barato e tudo mais, então bora lá que eu já estou falando demais aqui, fechou? Então, bora logo para o vídeo. Então, bom, galera, bora começar a análise desse aparelho, e eu vou começar pelo seguinte, eu vou começar pelo unboxing, eu já estou com o aparelho faz um tempo, mas mesmo assim eu tenho a caixa, tenho tudo certinho, então eu peguei, reembalei tudo e mostrei mais ou menos como ele vem, certo? Então é o seguinte, vocês estão vendo aí a caixa do aparelho, é uma caixa bem simples, mas não tem nada de muito sofisticado, nem é tão feia, é uma caixa normal. Atrás dela tem algumas especificações do aparelho e tudo mais, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês tudo isso, e abrindo a caixa você se dá logo de cara com o aparelho. O aparelho que eu tenho no caso, na cor dourada, certo? Existe também na cor prata, porém no dia que eu estou vendo hoje na GearBest ele está fora de estoque. Talvez quando você estiver vendo não, mas existe também a cor prata, certo? Bom, depois do aparelho vem uma película extra, é interessante eu ressaltar que ele vem com uma película já aplicada, vocês puderam ver que ele estava meio arranhado aí e tudo mais, porque essa película está comigo desde quando chegou o aparelho, eu não troquei nem nada, então é a mesma película, protegeu bastante a minha tela e ainda vem mais uma, isso é bem interessante. Vem o guia rápido, certo? Que é bem grandinho e tal, tem aí algumas informações, mas é meio que inútil, né? Após isso tem umas duas caixinhas aí dentro da caixa, uma delas vem com um cabo USB do aparelho, ok? É um cabo grandinho até, e tem uma qualidade normal também, é uma qualidade ok, não é tipo, nossa que qualidade, mas também não é vagabundo. Na outra caixinha você tem um adaptador para fone de ouvido, eu não entendi qual que é o motivo dele, serviria como uma antena de televisão para uns aparelhos, mas ele não possui TV, então eu não entendi qual que é o motivo disso, mas veio com isso, certo? Sei lá, eu uso como um prolongador para fone de ouvido, e fora isso veio com o carregador do aparelho. Caso você quiser ver algumas coisas aí sobre o carregador, é só você dar uma pausa que você vai ver tudo certinho, beleza? E é isso que vem na caixa, não acompanha fones de ouvido, assim como a maioria dos outros smartphones chineses, certo? Infelizmente. E bom, em questão de unboxing, é isso que vem na caixa, é esse o aparelho, certo? Então bora lá, vamos começar pelo design desse aparelho, ok? E sobre a aparência dele. E cara, eu já começo dizendo o seguinte, esse daqui é um aparelho que chama bastante atenção, não importa onde você vai, onde você colocar, acho que mais ainda pelo fato que ele é da cor dourada, então é muito louco. E tá bom, esse aparelho tem um contorno de metal, no caso aí na cor prata ou dourada, né? De acordo com a que você comprar. Ele meio que tem umas gretinhas entre o metal para funcionar as antenas, os sensores e tudo mais. Tem os botões de volume mais e volume menos ao lado direito do aparelho, juntamente com o botão de power. Eles têm tipo que uma bolinha dentro deles para, sei lá, dar uma diferenciada, mas não muda muita coisa não. Ao lado de baixo do aparelho, você tem aqui uma certa semelhança com algumas marcas aí, né? Se você me entende, que é esses furinhos aqui para a caixinha de som. E é aqui mesmo que fica a caixinha de som dele, certo? Então, talvez você acabe tampando ela com a mão. Ao lado da caixinha, você tem um microfone. Ao lado esquerdo, você não possui nada. E em cima do aparelho, você possui a entrada para fone de ouvido P2 padrão. E então, a entrada micro USB do aparelho. Sim, a entrada dele é para o lado de cima, não é embaixo, não é um diferencial, não é positivo nem negativo, é apenas diferente, ao meu ver. Na frente do aparelho, você possui a sua tela de 5 polegadas e tal. Mais para frente, eu vou falar dela. Tem a câmera de 5 megapixels frontal, mais para frente, eu vou falar também. Sensor de luminosidade, a caixinha de som. E embaixo, você possui os botões do aparelho. É curioso que esses botões são capacitivos, né? Eles não ficam na tela. E eles não são visíveis. O único que é visível é o botão de home. Quando você clica nele, ele acende. Fora isso, os outros dois botões, que é o botão de voltar. E o botão menu não é visível. Não dá para você ver, nem a olho, nem com muita luz, nem nada. Ao lado de trás do aparelho, você possui a sua tampa de plástico. Essa tampinha aqui, ao ser retirada do aparelho, você vê que ela é um pouquinho mole. Bom, ao tirar a tampa, você pode ver a sua bateria removível. Já temos aqui um ponto positivo, né? A bateria removível sempre é bom. E aqui, ele mostra que ele é um aparelho dual SIM e tem entrada para cartão de memória. Ah, e a propósito, aqui em cima você pode ver também o seu leitor de digitais. Mais para frente eu vou falar como ele funciona e tudo mais. O seu flash e a sua câmera de 13 megapixels, certo? E bom, em questão de tamanho e tal, ele possui 145 milímetros de altura, né? Digamos assim. 71 milímetros de largura e 7.9 milímetros de espessura, certo? Ele é bem fino, cara. Ele não é grosso. É um smartphone bem fininho, tendo 7.9 milímetros aí. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o design dele, certo? Sem dúvidas, é um smartphone muito bonito. Qualquer lugar que você for, vai chamar uma atenção. Provavelmente, alguém vai perguntar qual que é o modelo dele e tal. Realmente, é muito da hora. Não tem nenhum ponto negativo no design. É muito show de bola. Agora, o próximo quesito aqui é a tela dele, certo? Temos aqui uma tela de 5 polegadas com resolução Full HD e tecnologia IPS. E ela tem como 441 a densidade de pixels dela. Sem dúvidas, é uma tela muito bonita. Não tem nada contra. Tem uma resolução muito boa. Você não consegue ver pixels. E vale ressaltar uma coisa que ela é uma tela que tem uma tecnologia chamada 2.5D. Que é o quê? É basicamente o fato da tela fazer uma curvinha, cara. Uma curvinha bem suave no contorno do aparelho que dá um tchanzinho a mais. Uma aparência mais bonita e tal. E também uma pequena proteção a mais. E vale lembrar que ela é uma tela Gorilla Glass 3, certo? Então, tem aí uma certa proteção contra arranhões e tudo mais. Tela muito bonita. Não tem nada contra. Não é nada também de meu Deus, essa tela é muito revolucionária. É uma tela ok. Nada contra a se dizer, certo? E velho, agora vamos para a próxima parte aqui que é o lance do hardware, né? Do processador, memória RAM. É o que faz o destaque do aparelho em questão custo-benefício. Pois ele possui um processador na MediaTek, é um octa-core, modelo MT6753. Que tem uma frequência de 1.3 GHz, certo? Juntamente com seus 3 GB de memória RAM. E a sua placa de vídeo é uma Mali T720. E ele também possui 16 GB de memória interna. Então, cara, a gente tem umas especificações aqui muito da hora, velho. O que eu tenho para dizer aqui de opinião sobre isso, né? O que eu acabei de falar para vocês. Que ele é super, super rápido. Dificilmente você vai lotar a memória RAM dele. Você pode deixar várias coisas abertas ao mesmo tempo. Fazer aquele multitasking, né? Que é sair de um aplicativo, voltar para o outro. Voltar e voltar, sem que ele trave. E que realmente ele é muito rápido, cara. Não tem nada contra a velocidade dele. Ele parece ser um top de linha, assim, sabe? Nada que você possa comparar, tipo, nossa, igualzinho um Galaxy S7 ou algo do tipo. Não, ele é, digamos assim, colocado na faixa de intermediário. Porém, um intermediário bem altão, sabe? Quase alcançando o limite, assim, para chegar no top de linha. Ele está quase nessa faixa em questão de desempenho. A única coisa que eu tenho de ressaltar para vocês é que ele é super bom para jogar jogos 2D, joguinho mais leve, mexer em WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, ele é super rápido. Agora, se for para jogar um jogo muito pesado com os gráficos em 3D, aí ele é um intermediário ok, não é um intermediário top. Porque, sei lá, não sei se a placa de vídeo dele aqui, que é a Mario T720 ou o processador, que deixa ele um pouquinho defasado em jogos. Ele não acompanha, sabe, a velocidade dele normal nos jogos. Se você for rodar um Asphalt 8, um Mortal Kombat X, um Modern Kombat 5, ele roda. Porém, como se fosse um intermediário normal, não como se fosse um intermediário top, entende? Ele não acompanha o segmento na área de jogos, mas na usabilidade, sim. Na usabilidade, o bicho é louco. Então, o que ele mais destaca, certo? Ele realmente é muito rápido. E vale só lembrar que ele está no Android 5.1, beleza? E sobre atualizações, eu creio que vai ficar nesse 5.1 para sempre. Eu estou com ele já faz um tempo, ele estava no 5.1, não chegou a nenhuma atualização, nem nada. Então, eu creio que não vai mudar, vai ser sempre 5.1, a versão desse aparelho. Mas ainda sobre o hardware dele, só que numa parte diferente, vamos falar sobre as conexões e os sensores dele. É o seguinte, ele possui Wi-Fi 812, ABGN, 4G, 3G, 2G, possui Bluetooth 4.0, GPS, AGPS com GLONASS, acelerômetro, sensor de proximidade e sensor de luz, certo? Para você fazer aquele lance lá de brilho automático e tudo mais. Giroscópio, ele não possui, certo? Só para avisar aí a galera do Pokémon. E é isso, cara. É um pacote de hardware até que bem da hora, né? As coisas que ele vem. Se você for comprar aqui no Brasil algum celular, né? Que seja brasileiro, né? Digamos assim, com R$400,00 no bolso, cara. Você sai com um pocket da loja. Então realmente é um custo-benefício excelente. E bom, cara. Agora vamos falar um pouquinho sobre a câmera dele. É o seguinte, a gente tem aqui uma câmera de 13 megapixels na câmera traseira com abertura de 2.2, certo? Faz vídeos em Full HD a 30 frames e a câmera frontal dele é de 5 megapixels e faz vídeos em 480p a 30 frames também. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre essa câmera, né? Primeiramente que eu vou mostrar pra vocês algumas fotos tiradas por elas. Nesse momento vocês estão vendo aí algumas fotos tiradas com esse aparelho. Em questões de boa luz eu estou usando a mesma luz que eu estou usando pra fazer esses vídeos eu usei pra tirar essas fotos. Então é uma luz muito boa. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, em questões de ótimas iluminações ele tira imagens boas. Agora, se você tiver com pouca luz tiver meio escuro e tal aí a imagem sai meio zoada, né? Não tem como. Só que uma coisa que eu notei nessa câmera, né? Vocês estão vendo as imagens aí é que, sei lá, parece que ela não pega tanta informação assim ela deixa meio que borradinho. Mas mesmo assim ainda é boa só que não parece que pega muita informação da imagem. Pra pegar bastante informação mesmo tem que estar com muita luz. E é isso. Agora eu vou fazer uma pequena troca e vou deixar o celular filmando pra vocês verem a qualidade de vídeo dele. Ele não tem estabilização de imagem nem nada, certo? Mas vocês podem acompanhar a questão de vídeo e também de áudio dele, beleza? Então olha só esse daqui é um vídeo feito com a câmera desse aparelho, certo? Vocês também estão ouvindo o áudio gravado por ele e é o seguinte, mano essa é a qualidade dele ela não tem uma estabilização de imagem como eu disse pra vocês então sai bem tremida eu tô tentando estabilizar ao máximo a imagem mas sai assim. Uma coisa que eu noto nessa câmera é que, sei lá parece que ela não pega muita informação na imagem tipo essa capinha aqui ela tem muitos furinhos quer ver? Deixa eu chegar mais de perto aí, ó tá vendo os furos dela? com uma distância assim você já não consegue ver que ela tem furo olha lá quase você não vê os furinhos dela e outra coisa que eu noto nessa câmera é que ela desfoca muito fundo, cara tipo isso daqui, ó é a espuma do meu microfone olha só se eu focar nela aqui na frente, ó olha o fundo lá quer ver? olha isso, ó desfocou pra caramba o fundo é um diferencial bem legal isso daqui fica com fundo desfocado mas eu acho que falta informação aqui na frente olha aqui, outra coisa tipo o meu próprio microfone em si, ó tá vendo, ó fundo desfocado mas parece que não dá pra entender muito o que tá acontecendo a imagem fica meio embaçada a falta de nitidez não sei dizer mas é isso a imagem do celular, certo? tá com ótimas qualidades de luz tem duas lâmpadas bem fortes apontadas aqui eu vou apagar uma das lâmpadas tá? vamos ver, ó apaguei uma das lâmpadas já perdemos um pouquinho de qualidade espera que eu vou apagar a segunda aí, ó apaguei a segunda lâmpada agora eu estou só com a lâmpada do teto que não é fraca é uma lâmpada forte e tá assim a qualidade da imagem, ó ficou bem zoada ficou meio que lenta tá vendo, ó e tá aí galera vocês viram é essa a qualidade de imagem desse aparelho, ok? vocês deixam aí seus vereditos se é boa ou não eu considero uma câmera ok não é excelente mas também não é ruim é ok e por último temos aqui a bateria para ser falada ele tem uma bateria de 2500 mAh e cara 2500, né? não é uma senhora de uma bateria mas também não é uma bateria tão mexuruca é uma bateria ok também porque até que ele é bem otimizado se você não usar ele de modo muito intenso dura um dia que é meio que os padrões dos aparelhos, né? dura um dia aí não é tão gastão mas também não é econômico agora se você for jogar por passar o dia jogando vendo vídeo ou sei lá usando muito o aparelho não deixar o aparelho descansar sozinho, né? ficar o tempo todo usando ele aí você vai ter uma autonomia de 5, 6 horas talvez umas 4 se você jogar muito então aquele lance, né? não é a bateria perfeita não é de forma alguma mas eu digo, né? pelo preço do aparelho de 400 reais ok é aceitável uma bateria dessa e velho chegamos ao fim da análise técnica aqui era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre o aparelho de forma técnica, né? essas eram as especificações dele e tudo mais agora eu vou falar um pouquinho de algumas coisas aqui que eu notei nele beleza? alguns extras e tal primeiramente uma coisa bônus que ele tem aqui é o seguinte se você der 2 toques na tela ele acende, ó tem um pequeno delay mas acende ele tem algumas outras funções além de dar 2 toques e acender tipo, aqui diz que se eu desenhar uma letra O na tela eu consigo abrir o relógio o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre isso? que tem vezes que funciona e tem vezes que não na maioria das vezes funcionam sim, certo? mas você não pode contar 100% com isso tem vezes que não vai funcionar agora eu já dar 2 toques na tela pra acender esses 100% das vezes funcionam sim bom, uma coisa aqui que eu tenho que dar minha opinião, cara é esse sensor de digital ele é um sensor bem ruimzinho, cara ele não é muito bom não ele tá aqui mais pra você fazer uma graça e tal porque pra usar mesmo eu não gostei muito por 2 fatores primeiro que ele é meio pequenininho tá? talvez isso daí não fosse um ponto negativo mas o segundo ponto é que você tem que colocar o dedo na posição exata que você configurou se você configurou de assim você não pode colocar ele de assim não tem que ser de assim mesmo entendeu? vou mostrar pra vocês aqui na aba de segurança dele habilitar o sensor digital primeiramente você tem que configurar aqui uma senha senão não funciona então vamos desenhar uma senhazinha aqui e vamos então habilitar aqui e adicionar a nossa digital certo? ele mostra essa tela a única coisa que eu tenho que fazer é tocar aqui atrás então é isso você rela ele calibra você tira e vai fazendo vai fazendo até completar esse desenho aqui olha lá tá completando tá quase feita eu tô mantendo o dedo na mesma posição e pronto calibragem feita já era só clicar em ok confirmar o padrão aqui beleza tudo feito com isso se eu apagar minha tela e colocar meu dedo aqui ele acende realmente funciona só que tem vezes que dá um delay muito grande cara não é instantâneo assim igual vocês estão vendo tem vezes que demora uns dois segundos aí pra ele ligar e tal mas funciona né é um recurso aí acho que só porque eu tô gravando o vídeo ele tá funcionando muito bem então não vamos reclamar né tá funcionando tudo aí ó deu isso ó por favor tente novamente então mas vai lá deu erro de novo aí agora foi isso porque eu mexi meu dedo um pouquinho diferente então você tem que manter exatamente a mesma posição pra funcionar bom outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que o android dele é meio que quase puro né essa interface aqui bem de boa não tem quase nenhuma modificação tem só algumas coisinhas aqui como programar a hora pra ligar e desligar fora isso não muda muita coisa e é isso cara vamos fazer aqui um teste de multitarefa no aparelho né vamos ver se realmente ele é rápido como eu digo vamos abrir aqui algumas coisinhas pra fazer o teste né vamos abrir alguns aplicativos tal e voltando pra fazer esses testes o youtube tá tudo aqui no multitarefa tá não tô fechando nada relógio beleza play store beleza mapas vamos abrir aqui google mapas beleza aqui mais um aplicativo shender vamos abrir beleza tá aberto vamos abrir aqui o multitarefas e vamos voltar sei lá aqui no player pro ó já voltou vamos voltar a mais algum outro aqui sei lá vamos ver a calculadora olha abriu cara é muito rápido não tem ponto negativo entende ele é bem ligeiro mesmo o multitarefa dele é de boa abrir as coisas é de boa não tem problemas algum olha só tranquilão muito de boa cara não tem ponto negativo em questão de desempenho dele olha o tanto de coisa que eu tenho aberta aqui né vamos ver o tanto de RAM que está sendo usado configurações aplicativos rodando olha só eu não tô usando nem metade da memória RAM dele diz que eu tô com tudo isso aberto cara é muito de boa 3GB de RAM ele é muito bem otimizado ainda tem o livre 1.8GB de memória RAM então é super de boa não tem nada contra tem um aparelho muito tranquilo cara um ponto negativo dele é quase nada ele é bem de boa só o leitor digital dele que é um pouquinho lerdo né mas fora isso é super tranquilo super de boa esse aparelho nada de ruim é uma das melhores opções custo-benefício cara no Brasil você não encontra nada com esse preço que entregue isso daí ou pelo menos metade do que ele entrega então é excelente cara e galera tá aí essa foi a análise do smartphone Blubo X9 ou Blubo X9 como você preferiu falar é um nome bem peculiar né X9 mas é muito da hora cara é muito louco esse aparelho muito barato e muito bom nada contra nada de ruim o aparelho é excelente pela faixa de preço né ele não é um top de linha né vamos deixar claro aqui mas pela faixa de preço ele tá muito bom velho nada contra galera só queria lembrar vocês que caso vocês quiserem comprar acessem a descrição do vídeo que vai ter aí o link de compra desse aparelho certo do site da Gearbest e também o link da loja se você for comprar usa esses links aí certo e só queria ressaltar de novo que a loja é de importação então com isso demora um pouco pra chegar tá demora aí um mês um pouquinho mais mas chega tá não tenha dúvidas quanto a isso que chega sim a garantia do que vai chegar na sua casa e galera é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês nessa análise essa foi a análise desse aparelho espero que vocês tenham gostado então lembrando se você gostou eu passo bastante pra você deixar seu like compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação do canal e tudo mais se você não for inscrito se inscreva clicando no botão aqui abaixo se você vai acompanhar os próximos vídeos do canal se você já for inscrito ative as notificações do canal pra você saber toda vez que um vídeo for postado e é isso mano até o próximo vídeo então galera um abraço e valeu tchau